olá eu quero mostrar pra você hoje como você faz para inserir uma atividade do tipo fórum e quais as configurações você faz para poder iniciar o uso do fórum na sua sala virtual a primeira coisa sempre é clicar nesse botão aqui para ativar a edição né e aí você vai ter então é acesso a adicionar atividades e recursos nas suas semanas então vamos adicionar aqui uma atividade do tipo fórum eu quero mostrar os campos de configuração para você é claro que o primeiro a primeira configuração do fórum é o próprio nome do fórum tá certo ea descrição que você vai dar você vê que aqui quando a gente clica dentro e fora do campo ele já reclama dizendo inserir um valor então vamos dar um nome aqui para o fórum esse será o fórum de teste do tutorial lembre sempre de dar um nome bem descritivo para o seu fórum né para qualquer atividade o recurso que você vai colocar na sala e aí a principal questão que você deve observar em relação ao fórum é o tipo de fórum que você está inserindo então você tem aqui algumas opções de tipo de fórum né e para entender sobre cada uma delas é bom você ler sobre isso né estudar um pouquinho mais a fundo a diferença entre os tipos de formas vou falar bem linhas gerais aqui pra você esse primeiro item cada usuário iniciou apenas um novo tópico cada usuário só pode iniciar um tópico né e aí discute em cima daquele tópico no fórum geral geral os usuários podem iniciar novos tópicos normalmente no fórum PR pergunta e resposta as perguntas são feitas e as pessoas podem dar respostas para as perguntas né ele funciona um pouquinho diferente de um fórum de discussão são perguntas e respostas existe também como ter um fórum em formato de blog e aqui uma única discussão em que a pergunta fica no topo não a tópicos é só uma pergunta e as respostas para aquela pergunta sempre que você tiver dúvida você pode clicar na perguntinha para você ver aqui alguma ajuda sobre aquilo que você está tentando configurar tá bom é outras coisas de configuração de fórum são os contadores de palavras e anexos então você pode determinar tamanho de upload se a pessoa pode fazer uploads ou não se é permitido ou não enviar arquivos nas respostas o número máximo de arquivos ea contagem de palavras tá certo é uma outra coisa importante do fórum é que você o fórum é uma atividade então você pode associá-lo a uma categoria de nota para poder dar nota as postagens que os alunos fazem nos fóruns tá certo sempre que você tiver dúvida clica na perguntinha para você ler um pouco sobre o que é aquilo que você está configurando tá certo então aqui na avaliações por exemplo na seção de avaliações você vai poder dizer qual é a pontuação que você quer usar como vai ser feita né se você vai fazer média das avaliações a soma das avaliações porque lembre-se que quem vai fazer avaliação vai avaliar cada uma das postagens da pessoa então pode ser que vai se você quer que dê a nota na melhor postagem você quer que dê uma soma das postagens que dê uma média das avaliações das postagens daquela pessoa no fórum tudo depende do seu objetivo pedagógico tá certo então aqui temos algumas configurações a mais ainda e depois as configurações padronizadas tá certo é ao criar o seu a sua atividade fórum você vai voltar à sala e já vai ver na sala disponível aqui né pronto para adicionar um novo tópico esse é um fórum do tipo geral e aí você pode então visualizar as configurações e ver se ele está de acordo com o que você inseriu caso não esteja e falte algo você pode sempre editar as configurações veja que eu estou dentro da atividade fórum que eu quero e posso editar as configurações aqui ele volta para aquelas configurações para que eu possa editar ou a outra opção para você editar as configurações é clicando aqui no editar veja que eu estou em cima da atividade que eu quero e editar configurações e eu volto lá para as configurações tá certo e aí você pode ajustar as configurações que você já fez